Música Foragido da Justiça é detido em Acreúna. Equipe policial de Acreúna, ao checar os dados de um indivíduo, constatou que ele era foragido da Justiça na comarca de Uberaba, Minas Gerais. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia. Em Rio Verde, mais duas pessoas comandadas de prisão em aberto são detidas. O primeiro é Fernando Soares dos Santos, 38 anos. Ele foi abordado pela polícia na Alameda Barrinha, atrás da CPP. Fernando foi encaminhado para a delegacia. O segundo detido é Célio Roberto da Silva, 34 anos. Ele estava no Parque Betel quando foi abordado pelos policiais. Célio Roberto também foi encaminhado para a delegacia. O segundo detido é Célio Roberto da Silva.